Olá, eu sou Cristiane Corrêa, editora executiva da revista Exame. Na série Grandes Líderes de hoje, nós vamos conversar com Bernardo Reis, que é o presidente da ALL, uma das maiores empresas de logística da América Latina. A ALL tem uma história interessante porque era uma empresa sucateada, uma estatal, até o final da década de 90. Aí ela foi comprada e hoje é uma companhia lucrativa, que só no ano passado faturou 2,6 bilhões de reais. O Bernardo está lá desde o começo dessa história e vai contar um pouco para a gente sobre a transformação da empresa e sobre a carreira dele também. Ele se tornou presidente da companhia com menos de 40 anos de idade. Quero lembrar que as perguntas foram enviadas por internautas do site da revista Exame. Bernardo, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente recebeu muitas perguntas sobre o futuro da ALL e muitas sobre a sua carreira também. Vamos começar falando um pouco sobre a empresa. A primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte, a ALL foi uma empresa que foi privatizada há pouco mais de uma década e que estava em péssimo estado quando foi comprada. O que foi feito para mudar essa empresa tão rapidamente e de forma tão intensa? Bem, Cris, acho que uma série de coisas, mas a que eu considero a mais importante foi a transformação cultural que se deu no começo, porque era uma empresa que é uma história de turnaround. Ele nasceu em 97 com a privatização da Malha Sul e você tinha um grupo de pessoas que trabalhavam na ferrovia que era extremamente técnica, extremamente capacitada, mas sem nenhum conhecimento gerencial, sem nenhuma direção em termos de fazer daquilo um negócio em logística, fazer daquilo uma empresa de serviço voltada aos clientes e tudo. Então, acho que a grande transformação é uma transformação de cultura, de acreditar numa cultura de dono, de acreditar numa cultura em que pessoas fazem a diferença, de acreditar numa cultura em que as pessoas podem crescer conforme o seu desempenho, conforme a sua capacidade, acreditar numa cultura em que fazer o resultado, em que atender bem ao cliente, em que fazer os ativos terem uma produtividade muito grande, se pagasse e fizesse da ferrovia uma opção no Brasil. Hoje a ferrovia é uma opção logística, a intermodalidade existe no Brasil. Então, acho que a maior transformação de todas é a transformação de cultura, de criar essa companhia que nós estamos construindo. Mesmo durante o auge da crise financeira, a LL conseguiu manter seu crescimento. Como é que foi possível isso? A gente ainda tem muito market share para ser capturado do caminhão. Quando você olha as ferrovias no Brasil, elas têm em torno de 24% de market share no transporte brasileiro de carga. E se você exclui minério, você vai vir para perto de 10%, entre 10% e 12%. Então, você ainda tem muito espaço de crescimento a partir do momento que você aumenta a capacidade e ganha em produtividade. Que essa é a equação verdadeira, porque eu acho que fazer muito com muito tem pouco valor. Eu acho que o grande, bacana de todo profissional e de qualquer projeto é você conseguir fazer muito com pouco. E é esse propósito que a gente tem de crescer ganhando produtividade, crescer ganhando market share, que é ir dois caminhões, fazendo a matriz brasileira de transporte ser uma matriz, vamos chamar assim, mais decente, mais em linha, com economias mais desenvolvidas. Muita gente perguntou aqui também se vocês pensam em ir para outros países da América Latina. Hoje vocês estão em vários estados brasileiros e na Argentina. Tem planos de expansão? A gente hoje tem uma presença física na Argentina, uma operação ferroviária na Argentina e temos presenças comerciais no Uruguai, Paraguai e Chile. Então, a gente já engloba bem esse Cone Sul. Outros países e outros projetos na América Latina, a gente também estaria olhando, mas tem que ter alguma conexão com essa base de logística da gente para que a gente possa usar esse mesmo expertise de operação que nós temos na intermodalidade em outros países que possa trazer mais carga e que possa ter uma conexão lógica. A gente olha alguns projetos, existe um interesse, mas nada ainda com a magnitude que nos atraísse a entrar com mais força. O Júnior pergunta o seguinte, ele diz que vários setores da economia brasileira estão vivendo uma fase de consolidação. Você acha que o de logística vai passar por isso também? Já houve várias aquisições, isso vai continuar? Eu acho que sim, eu acho que principalmente no segmento rodoviário, a gente ainda vai passar por um processo de consolidação mais forte. O segmento rodoviário sempre foi um segmento muito baseado na informalidade, e agora está se profissionalizando, está ficando... Todo o processo que passa por um processo de formalização na economia, de ter os balanços 100% auditados, pagando todos os impostos e tudo mais, que não era a prática do rodoviário, e sempre foi a prática do ferroviário, que é o nosso caso, passa por um processo de consolidação. Então, acho que esse processo vai acontecer também no segmento logístico, de você ter operadores fortes brasileiros e internacionais, eu acho isso importante, competindo no mercado de cargas na América Latina.